Para com isso, tu vai matar a minha briga, por favor! Perfeito! 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 Antes eu acho que eu vou morrer. Pena que foi de Zacareta. Eu trouxe no lugar errado! Você não vai fazer mais nenhuma vítima. E quem vai me impedir? Você? A gente tem que fazer alguma coisa! O Beto está morrendo! Podem levar o Beto para o hospital. Beto, peço seja forte! Nós estamos indo para o hospital! Eu tenho certeza! Eu ouvi minha mãe gritando socorro! Não, Silvia. É impressão sua, com certeza. Mãe, fala comigo! Mãe, eu estou aqui! Mãezinha! Mãe! Mãe, fala comigo! Mãe, eu ouvi você gritando! Ô, mãe! Mãe, é! Fala comigo, mãe! Nem por carro, nem por grana nenhuma, eu vou fazer uma coisa dessas. Eu tenho limites de escrúpulos, coisa que você nem imagina o que é. Tá sabendo? Olha só, um abraço para você, meu camarada. Com quem você estava falando, Kim? O que é que você não faria por dinheiro nenhum? Tia, eu não sabia que você estava aí? Responde o que eu perguntei. Eu quero saber em detalhes essa sua conversa por telefone. Ju, minha filha... Eu estou com medo de te perder. Eu não quero que você vá enfrentar esse mutante maléfico que veio do futuro. Por favor, Jaime, não vá. Ai, você é tão bonitinha. Me leva daqui, me leva daqui. Me leva pra longe desse homem com cara de lagarto. A sua mãe está doente, Silvia. Mas ela vai melhorar. Ela só precisa ser tratada. O que está acontecendo? Eu não sei. A minha garganta está seca. A minha pele está repuxando. Eu estou muito tonta. Não sei, gente. Eu acho que é porque faz muito tempo que eu estou longe do brejo. E os meus gêneros de raio eu preciso de água, entendeu? Nossa, gente. Acho que eu vou... Calma! Quem entrar no meu caminho paga com a própria vida. Meu Deus, o que é isso? Ele está sugando a vida de dentro de mim? Como é que o grilo amarelou, meu irmão? Aquele idiota deu pra trás. Aquele otário. Ele é um otário. Isso sim. Graças a Deus. Graças a Deus o quê, Amanda? Graças a Deus o quê? Tá achando que vai livrar o seu queridinho por causa disso? Hein? Tá achando que eu vou desistir dessa história só porque o grilo negou fogo? Não, senhora, Amanda. Não me conhece, então. O que você vai fazer? O grilo não quer ganhar dinheiro. Azar é o dele. Eu dou o meu jeito. De repente vai ser até melhor. O grilo não é profissional. Eu podia fazer uma besteira, deixar rastro. Eu sei. Eu vou contratar um profissional, Amanda. Vou contratar um matador de aluguel. Você fala de um jeito que às vezes até eu fico com medo de você. Para com essa palhaçada. Escuta bem o que eu vou te dizer. Nada vai impedir que eu coloque o paletó de madeira na Amadeus. Estou. Você já citou que se o Amadeus morre, o grilo pode desconfiar? Então. Ele pode te denunciar para a polícia. Ele que tente, Amanda. Ele que tente. E você, se der com a língua nos dentes também, vai levar. Vai sobrar para o teu lado. Eu não estou assim. Põe uma coisa na tua cabeça. Mesmo que o Amadeus morra, isso não garante que a Sofia vai correr para os teus braços. Que, Amanda, depois eu penso nisso, tá? Uma coisa de cada vez também. A Sofia ama o Amadeus de verdade. Por você, ela não sente nada. É óbvio. Dá para ver pelo jeito dela. Porque, Amanda, tu quer levar na cara. É isso? A Sofia vai ser minha. Sim. Tá bom? Tu acha mesmo que depois de todas as confusões que você aprontou, ela vai olhar para a tua cara? Até ameaçar com arma o Amadeus você fez. Você queimou teu filme para sempre, Nestor. Olha aqui. A Sofia, ela quer distância de cara violento. Você lembra do último namorado dela, hein? Não. Não, isso é verdade. Acho que eu peguei pesado demais, né? Na frente dela e... Ela é toda boazinha. Verdade. Então, você vai desistir dessa ideia maluca de matar o Amadeus, não vai? Não. Eu acho que eu vou mudar de estratégia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Fazer com que a Sofia e o Amadeus achem que eu sou um bom moço. Eu vou usar o meu lado do ator. E eles vão cair na minha conversa. Eu vou fingir para eles que eu estou muito arrependido. Você vai ver, você vai ver. Vou fingir direitinho. Tá. Vai ser isso. E como é que você vai fazer isso depois de tudo que você já plantou? Eles nunca vão acreditar. Vão sim, Amanda. Vão sim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu estou arrependido. Eu vou pedir até desculpa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar para a Sofia e vou falar assim. Assim que eu vou fazer. De repente eu choro, ainda não sei. Vai ser assim. Sofia. Eu queria conversar com você porque, na verdade, eu quero dizer que eu estou muito arrependido. Eu sei que eu fiz muita bobagem, que eu fui inconsequente, que eu fui irresponsável e tudo, mas... É que eu estava tomado por uma paixão louca, por um ciúme. Sabe como... Como é, né? Quando a gente ama, a gente faz qualquer coisa. Mas olha... Eu entendi que você e o Amadeus se amam muito. E eu não vou mais me meter no caminho de vocês. Eu vou tirar o meu time de campo. Não acredito que você vai fazer isso. Vou sim, Amanda. Vou fazer isso e muito mais. Eu vou pedir desculpa. E vou esperar. Ela é boazinha, não é toda boazinha. Ela vai querer me perdoar. Isso vai ser ótimo, sabe por quê? Porque ela não vai poder desconfiar de mim. Depois que o Amadeus estiver comendo capim pela raiz, ela não vai poder dizer nada. Não vai poder pensar que fui eu que encomendei a morte dele. Tantas coisas inusitadas têm acontecido na minha vida, mas eu nunca poderia esperar por essa revelação do meu pai. Minha mãe está viva. Eu tenho um irmão. Um irmão gêmeo. Eu passei a vida inteira acreditando em uma mentira. Agora eu preciso descobrir toda a verdade que cerca o meu passado. Tenho que encontrar minha mãe e meu irmão. Será que eu vou conseguir isso antes da festa de noivado? Seria maravilhoso. Eu sei que é difícil. Eu quero ficar na vida da Sofia o mais rápido possível. Mas ao menos antes da cerimônia de casamento, eu gostaria muito de reunir novamente a família que foi roubada de mim. Que bom que a Sofia está me dando forças nessa hora. Eu preciso muito dela ao meu lado. O amor dessa mulher me ajuda a enfrentar qualquer desafio. Transferência de energia vital sendo concluída. Eu preciso reagir. Esse mutante é forte. E quanto mais forte, melhor. Assim como ele morrer, assimilou todo o poder para mim. Esse óleo deve ter o bom ponto fraco. Pronto para morrer, mutante? Nunca! Eu chamo as forças mais poderosas do universo para me ajudar nessa batalha. Em nome do amor, eu recebo o poder dos ancestrais para destruir o mal. Você não sabe com quem está lutando. Nenhum de vocês tem capacidade de me vencer. Eu sou Orion. Meus poderes são superiores a todos os mutantes com genético humano. Tenho o dom de absorver os poderes dos mutantes que mato. E fico cada vez mais indestrutível. Sou um androide mutante que veio do futuro. Em missão de guerra. Eu me sinto cada vez mais forte. Cada vez mais invencível. Cada vez mais pronto para destruir o viajante do tempo valente. E as crianças da profecia. Nath! Nath! É perto. Parece que elas estão mortas. Esse mutante do mal matou a Nath! Nath! Sempre me dá Esta saudade Vontade de poder te abraçar Vem procurar Sinceridade Saudade, encontre alguém bruto pra te amar, sempre me dá, esta saudade, vontade de poder te abraçar. Olá, olá Renata. Oi professora Erika, como vai? Tudo bem, graças a Deus, trabalhando muito. Ai, bastante menina, agora eu estou ajudando a nova nutricionista da escola a preparar o material que ela vai precisar. Eu soube da contratação, eu soube, olha, é muito bom a gente contar com a ajuda profissional pra ajudar na orientação da alimentação dos alunos. Pois é menina, falando em alimentação e nutrição, olha só, nessa caixa aqui tem várias latas de sustagem kids, super recomendado pra ajudar a complementar a alimentação das crianças de 2 a 6 anos. Você não acha que isso pode ser assim uma dica muito valiosa pros pais e os alunos? Eu acho uma excelente indicação, ainda mais porque as crianças passam maior parte do dia no colégio, não é? É importante que o colégio auxilie os pais na complementação da alimentação dos pequenos, não é? Pois é menina, e é um produto enriquecido com muitas vitaminas e minerais. Eu estava lendo aqui no rótulo e vi que olha só, um copo de sustagem kids com leite integral fornece 100% das necessidades diárias de ferro, zinco, vitamina C que as crianças precisam. Isso é ótimo, né? Ah, e o colégio, né? A direção vai fazer uma reunião, uma super reunião com os pais pra falar de nutrição e dar dicas como essa. Boa, né? Ótimo, eu quero participar dessa reunião. Há muito tempo recomendo sustagem kids pras mães dos meus alunos e o melhor é que as crianças adoram o sabor do produto. Olha Renata, é por isso que eu gosto do Colégio Novo Ensino, porque aqui a preocupação com a saúde e o bem-estar das crianças é prioridade. Pois é, nesse ponto o Colégio Novo Ensino é 100%. É, tá bom, guarda aí. Ô, Janinho, não veio de hora de rever a Silvia, viu? Por que ela ainda não chegou, hein? Será que a mãe dela piorou? Você tá caidado pela Silvia, não é que isso? Ah, Janinho, não começa, vai. Começa. É, pelo visto não sou só eu que tô sofrendo de amor. E nem queira, Kiris, porque não é nada fácil. Boa nessa, cara. Valeu. Quer mais, Janinho? Eu quero ter mais. Oi, Agatha. E aí, tudo bem, Eugênio? Tudo? Não sei, né? Depende de você. Oi, Agatha, você teve um bom tempo pra poder pensar sobre o nosso namoro. Se você queria levar adiante ou não. E aí, o que você decidiu? Olha, Eugênio, eu já tinha decidido, tá? Eu não quero mais namorar com você. Por que, Agatha? Porque eu cheguei à conclusão de que você é muito novo pra mim, entende? Novo? Por que eu sou novo, Agatha? Olha, eu tenho um ano a mais do que você. Sim, eu vou fazer 15 e você vai fazer 16. Mas eu ainda acho que você é muito inexperiente nessas coisas de namoro, sabe? Sei lá, eu tô sentindo que eu posso me interessar por outras pessoas e... Não, fala, não. Eu não quero mais falar. Não, agora fala, termina. Você tá falando, você tá querendo ficar com o Luciano, não é isso? Acaba, concreta logo a frase. Eugênio! Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu tô sobrando aqui, vai, Agatha. Então, licencinha, valeu, Luciano, tá lá. O que que eu... eu interrompei alguma coisa que... desculpa. Não, não, não imagina que o Eugênio, ele é muito maturo. Diferente de você, né, Luciano? Você tá linda, sabia? Você acha? Esses seus olhos, eles me dão vontade de mergulhar neles e me perder na imensidão dessa beleza. Nossa, você fala umas coisas que me deixam designa. Que isso, eu só tô sendo sincera. Oi, Agatha. E aí, Luciano? Oi, tudo bom com você? Gente, eu sou um cara muito privilegiado, eu tenho muitas amigas lindas assim, que nem você. Ai, você é sempre muito cavaleiro, né, Luciano? É, que isso. Agatha, a gente tem que tomar cuidado com esses homens de agarta, né? Que eles são sempre, assim, muito galantes, você não acha? Não, nada disso, a gente só expressa o que a gente sente. E nós amamos a beleza em todas as suas manifestações, só isso. Era só o que me faltava. Eu acho que o Luciano tá interessado na Isis. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi aquele movimento que o Tiradentes participou? Tiradentes? Eu tô ligada nesse cara. Mas por que ele se chamava Tiradentes? Será porque ele era dentista? Na verdade, Tiradentes se chamava Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi militar e alcançou o cargo de alférez, mas de fato, também trabalhou como prático dentista. Alguém aqui sabe o que foi e por que aconteceu a Inconfidência Mineira? Porque ninguém queria mais arrancar os dentes? Nada disso, Vavá. A Inconfidência Mineira aconteceu na metade do século XVIII e foi um movimento libertário que queria a independência do Brasil. Foi inspirado nos ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi aquela que pregava a liberdade, igualdade e fraternidade? Isso mesmo. A Revolução Francesa inspirou vários pensadores e intelectuais de vários países do mundo. Inclusive Tiradentes e seus Inconfidentes. Tiradentes se transformou em herói porque ele assumiu sozinho a culpa e a responsabilidade sobre esse grande movimento pela independência do Brasil. Bom, eu vou entregar pra vocês aqui. Gente, eu tô com um pressentimento muito ruim. Eu também. A gente precisa ajudar o valente. É. E tá na hora de a gente dar nosso grito da liberdade, que nem fez o Tiradentes. Mas como é que a gente vai fazer isso? Não se esquece que o Tiradentes morreu, hein? Mas, Miltinho, ele não era mutante que nem a gente. Gente, não dá pra escapar no meio da aula. Mas no intervalo dá. A Tia Hélica, quer dizer, a mamãe não vai gostar nada disso. É verdade. Ela proibiu a gente ajudar os adultos. Eu tô com um pressentimento muito ruim. Uma sensação que se a gente não fizer alguma coisa, o valente e os outros mutantes do bem podem morrer. Eu juro que ela tava aqui. Espeta, tá difícil de achar essa chave, hein? Puxa, acho que eu vou te ajudar. E com todo respeito, peraí. Sabe o que é? É que o colégio é muito grande. São muitas chaves. E às vezes eu me confundo. Ai, esse homem próximo de mim me deixa desnorteada. Se ele falar mais perto, eu acho que desfaleço de tanta emoção. Ô, Charme! Eba, como é que é essa chave? É, o problema é esse, sabe? É que ela tem muitas outras parecidas, sabe? São iguais, é... É... Sabe como é, né? Esse homem falando assim na minha nuca, eu vou ter um treco. Ai, meu pai, me afasta dessa tentação. Oi. O que foi? Ai, me deu um arrepio. Eu também. Peraí, eu fiquei arrepiando. O que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada por aqui. E o que é isso? Isso é jeito de chegar? Assim você deixa sua mãe nervosa. Você me deu um susto. Oi, professor Pepe. Oi, Marli. Tá, vai aqui. Ajudando a sua mãe a procurar a chave do amor xarifado. Ah, chave do amor xarifado. Bom, não seria essa aqui? Ah, minha vista. Eu tô mesmo precisando de trocar os meus óculos. Ah, obrigado. O telefone tá tocando no celular, desculpa, tá? Eu vou atender ali. Tá bom. A impressão minha é que a senhora fica muito nervosa quando o professor Pepe está por perto. O que é isso, minha filha? Me respeita. Eu não fico nervosa nada, viu? O Pepe é um homem casado e eu sou uma mulher direita. Ai, meu pai, eu devo estar pagando pela minha boca. Critiquei tanto a professora Cristina por ter um caso com o professor Camargo e tô aqui eu, caidinha por um homem casado. Te conheço, dona Renata. A mim, a senhora não engana não, tá? Pode negar quanto quiser. Mas em que o professor Pepe mexe com você, ah, ele mexe. Fala baixo, menina. Olha, se ele ouve uma barbaridade dessas, o que ele vai pensar da sua mãe? É porque eu não sou dessas mulheres que ficam aí pegando o homem casado, não, viu? Tá bom, né, Renata? Beijo. Ai, meu Deus. Como é que é? Não, não. A Ana Luz... A Ana Luz tá passando muito mal? Sei. Ai, meu Deus. Sei, sei. Não, não. Ai, não, tudo bem. Não, eu vou pra aí. Eu tenho que ver a Ana Luz. Não, tudo bem. Não, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, tá? É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Estranho. A Ana passou mal de repente. Ficou tão branca. Foi sorte a uma ter batido a cabeça, hein, gente? Nossa. Fala da corda. Nossa, gente. Levanta, Ana. Levanta. Será que ela comeu alguma coisa estragada? Não, senão ela teria sentido algum enjoo. Não, gente. Ela tava ótima, não tava? De repente teve o troço. Não, eu tô bem melhor. Tô... Só tô um pouco enjoada ainda. Mas eu passei mal pelo motivo que eu disse. Não tem nada de comida estragada, não. Tem certeza que não foi nenhuma intoxicação? Não. Não, não é isso, é porque eu tô há muito tempo longe do meu habitat natural. Eu tenho certeza que é isso. Por causa dos meus genes de rã, eu não posso ficar muito tempo longe do brejo, porque eu preciso da água pra equilibrar a temperatura do meu corpo, entendeu? E eu nunca fiquei tanto tempo longe. Eu sei que é isso. Nossa, gente. Ih, olha lá, olha lá. Ó, tá passando mal de novo. Escuta, será que ela tá mal de verdade, hein? Sempre que vai entrar na nossa gangue, saúde é fundamental, meu camarada. O que que é isso, mano? A mina tá bem, só teve uma tontura aí. Rapaz, toda mulher de vez em quando tem um treco desse, nunca percebeu, né? Tu não gosta muito da fruta, eu já percebi. A única coisa que eu percebi é que essa rana é um pedaço de mau caminho. E essa trança mutante que tem o poder de atravessar o aparelho, ela atravessa o coração de qualquer um, meu amigo. Olha uma gatinha. Desculpa, quem sabe o que eu tô achando? Vocês estão perdendo a concentração por causa dessa mulherada nova, hein? A gente tem um assalto pra fazer e vai rolar hoje. Ô, Lino, Lino, vamos esperar a rana melhorar, hein? Quê? De jeito nenhum, Draco, ficou maluco? Ela que vai melhorar lá no brejo dela. O trem aqui não pode parar. Lino, calma aí. A menina não tem nem condições de andar. A gente vai o que, deixar ela sozinha aqui e sair e ir embora? Olha que eu só sei de uma coisa, hein? Eu não vou perder a oportunidade de fazer a limpa daquela joalheria por causa de mulher pereca nenhuma. E aí, Lino? Melou o nosso assalto? Claro que não, Bibi. Tá tudo planejado e ninguém me segura hoje. Lino, a gente não pode sair daqui e deixar a peleleca assim. Então você fica aqui ajudando a tua amiguinha e a gente vai trabalhar. Ô, não custa nada. A gente adiar o assalto mais um dia. Claro que custa, Bibi. Custa milhões de dólares e eu quero essa grana no meu bolso hoje. Lino, eu concordo com a Bianca. O certo é a gente esperar a rana melhorar. Ou então eu fico aqui cuidando dela. Olha aqui, eu não acredito em vocês, hein? Vocês sabem muito bem que o plano só funciona com dois casais. Eu não acredito que vocês vão andar pra trás. É por isso que eu não gosto de trabalhar com mulher. Não, não. Lino, espera. Ó, pega um pouquinho desse mata barato que eu fiz pra você. O negócio é o seguinte. Agora a gente tem a trans que atravessa a parede. Ela pode dar uma força. Atravessar o cofre. Não precisa mais de ninguém pra hipnotizar a gente não, rapaz. É, com certeza. Eu posso atravessar o cofre e pegar o dinheiro rapidinho. Se é isso que eu tenho que fazer pra ser aceita pelo grupo... Pronto. É exatamente isso. E eu posso ficar invisível. Ou seja, a gente se garante sozinho. Acabou? Acabou. Tá bom. Mas vocês fiquem sabendo que eu não gosto nada a nada de ter que mudar os planos em cima da ordem. Fique tranquilo. A gente vai dar um jeito. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer esse assalto à joalheria sem a Gore, sem a Bianca e sem a Rana. A gente bola um plano rapidinho. É só usar a criatividade. Com os meus poderes eu vou ajudar a fazer um plano melhor. Acho bom, Toledo. Aliás, eu acho ótimo, tá? Porque eu gosto de fazer as coisas com planejamento. Com planejamento. E aí, me fala, amor. Tô doida pra saber como foi o seu exame. Ai. Cleo, esse negócio de espermograma é muito constrangedor. Fala sério. Não, só querendo muito mesmo ter um filho, né? Que situação, Cleo. Eles colocam num quartinho com um frasquinho na mão pra colher o material? Acontece que o material precisa querer ser colhido, né? É, amor, realmente é patético. Chega a ser até engraçado, né? É, engraçado, engraçado agora, porque na hora foi super estressante. Detalhe, é o tipo de exame que não dá pra falhar. É, se bem que você nem demorou muito, né? Não demorou muito. Também com aquela vigilância que a gente tá há vários dias. Viu? Viu. Isso até ajudou. Ai, amor, essa coisa de ter que amadurecer o espermatozoide. Poxa, isso é dureza, né? É. Pensando bem que vocês homens não podem reclamar muito, não, sabia? Pra nós, mulheres, é muito pior, tá? Muito pior. Pior como? Como? Amor, eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui ginecologista. Que situação. Você imagina eu, uma menina, vendo um homem falar, deita aí que eu quero te ver. Amor, que vergonha. Foi o dia mais constrangedor da minha vida até hoje. Nossa, Cléo. É pior mesmo, né? Sabe, pensando bem, eu acho que eu não quero que você vá mais ginecologista, não. É, tô falando sério, tô brincando não, é sério. Ah, que besteira, amor. Que besteira? Agora eu fico pensando em outra situação que deve ser muito ruim, sabe? Na hora do parto normal. Amor, já pensou? Você lá parindo e um monte de gente te olhando? Deve dar mó vergonha. É, eu acho que não, Cléo. Eu estive conversando com minha mãe, que teve parto normal também, e ela falou que na hora do parto você nem pensa em sexo, nem pensa em vergonha, sabe? A única coisa que você pensa é que o nosso filho saia de lá da barriga com muita saúde. É. Deve ser muito especial, meu amor. E eu quero tanto, tanto ter o nosso filho. Também, amor, eu não vejo a hora desse dia chegar. Ainda bem que a gente já fez os exames. E agora é só esperar o resultado. Resultado, né? Esse método é maravilhoso. Pode confiar. Tá bom. Ô, minha gata. O que você quer, Nestor? Pô, gata, isso é jeito de tratar o seu admirador mais bonito. Admirador? Sei. Que história é essa agora? Seu admirador? Ô, Sofia. Eu acho você a mulher mais encantadora, mais incrível que eu já vi na minha vida. E eu gosto de ficar admirando você, eu gosto de admirar a beleza do seu rosto. Gosto de admirar tudo. Tudo. Eu sabia que você tinha esse lado educado, terno. Que bom pra você, Nestor. Que bom que você sabe olhar as qualidades de uma mulher. É, sinceramente, eu nem imaginava que você pudesse ter sentimentos assim, tão doces. Você parece um cara tão limado, tão estourado, pronto pra resolver tudo na discussão. Pois é, pra você ver. Pra você ver como você não me conhece. É, pode ser. Pode ser, sim. Eu só acho que você devia mostrar esse seu lado doce pra outra mulher, Nestor. Não pra mim. Porque eu já sou comprometida e completamente apaixonada pelo Amadeus. Sofia, eu não quero nenhuma mulher. Olha, depois que eu conheci você, eu entendi que é você que eu quero. Você é a mulher mais incrível que eu conheço. Você tem muito o que aprender, Nestor. Onde já se viu achar que eu sou a mulher da sua vida, sim. De uma hora pra outra. Sabe o que você faz? Procura a mulher certa, Nestor. Procura, você vai achar. Procura com carinho, sabe? Porque parece que você quer mesmo viver um grande amor. Eu quero, Sofia. Eu quero sim, só que... Não adianta procurar mulher nenhuma. Olha, você é a minha cara-metade. Entendeu? Acontece que a sua cara-metade não sou eu, Nestor. Não sou eu. Agora eu peço que você me respeite, porque eu sou uma mulher comprometida. Nestor, faz uma coisa. Me esquece. Por favor. Você ainda vai ser minha, Sofia. Ah, vai. Eu tô com medo de te perder, minha filha. Esse mutante é o mal personificado. É o mutante mais poderoso que eu já vi. Pai, eu amo você e eu entendo o seu medo de me perder. Mas nesse momento, meus poderes me dizem que se eu não me juntar com um valente e um russo nessa batalha contra esse mutante do futuro, o planeta inteiro vai estar em perigo. Ai, o destino da humanidade tá nas nossas mãos. Felipe, a junta acerta. A gente tem um papel muito importante nessa guerra. A humanidade inteira depende da gente. A primeira coisa que você tem que fazer é expulsar o medo do seu coração. A gente precisa acreditar nessa vitória. Só assim. Unindo os nossos poderes, que a gente vai ter alguma chance contra esse ódio. É isso aí, minha mãe tá com razão. Eu tô com vocês e eu quero salvar a humanidade. Esse é um momento de grande tensão. Mas mesmo assim, eu não posso deixar de admirar a tenacidade desses jovens. Eu não poderia ter pais melhores. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Juno. A coragem de vocês me inspira. O que a Leonor falou tirou um peso do meu coração. Eu tô sendo muito egoísta. Eu tô pensando na Juno, só. Eu não pensei na importância que a gente tem nessa batalha. Nossa missão é lutar. É criar um mundo sem violência. Para que cada homem, mulher e criança... possa viver com liberdade. O Orion é ele. Já começou a grande batalha entre bem e mal. O grande confronto entre as energias da criação e da destruição. Nós precisamos ir. Rápido. Vamos logo. Esse Orion deixa um rastro de destruição por onde ele passa. A gente tem que fazer alguma coisa. Se depender de mim, esse mutante não vai machucar mais ninguém. A Liga do Bem precisa impedir que mais vítimas sejam atacadas. Vamos lutar até a vitória. Vamos. Vamos. Ana. Ana, vem. Eu preparei uma água da banheira para você. Você fica de mola. Você vai se sentir melhor, tá? Não vai melhorar, com certeza. Nossa, gente, espera que eu tô muito tonta. Calma. Calma. Vamos subir devagarzinho, vai. Então, deu pra vocês pegarem o novo plano? Uhum. Aqui, ó. Pra ser sincero, esse plano tá até melhor do que o outro, viu? Menos gente, mais concentração, mais agilidade, bem melhor. É, eu vou dizer. Seus dons fazem realmente a diferença, viu, Trance? Dá até pra pensar num planinho só pra nós dois. Vou te dizer. Imagina a tentação. Não, eu acho que não, hein? Eu conheço muito bem esse seu plano. Difícil ganhar dinheiro com ele. Bom, eu vou me disfarçar de valente novamente. Não é isso? Não se cuida, viu, amor? Por favor. Na primeira ameaça de perigo, fique invisível e volta pra mim. Fica tranquilo, amorzinho. Eu nunca mais vou ficar longe de você de novo, tá bom? Dessa vez não vai dar. Mas na próxima eu vou com você, tá bom? Isso é certo, tá? Não pensa que eu vou te dar moleza porque você é a mulher do chão, afinal. Pensa bem. Juno. Juno, minha filha. Que saudades que eu tava de você. Oh, meu amor. Que falta que você me fez. A Juno tá se comunicando comigo agora. E o que que ela tá dizendo? Ela tá bem? Ela disse pra eu não ir nesse assalto. Que vai acontecer uma grande tragédia. Eu acho que eu já aprendi a acreditar nos avisos da Juno. Agora... O que que a gente faz? A gente vai atrás deles pra impedir esse assalto? Assim você vai me matar. Você não devia ter entrado no meu caminho. Até a próxima, gente. Massacre. Ele tá matando todo mundo. Que porra. Calma, gente. Se a gente se apaforar agora, não vai adiantar nada. A gente foi traído por uma armadilha. O Aron tá sugando todos os poderes dos mutantes que ele tá matando. E ele tá ficando cada vez mais forte. Até que eles não demoraram muito pra chegar. Além de o viajante do tempo, que achou que poderia mudar o passado. Quanta pretensão. Juno e Lúcio, as crianças da profecia. Todos vocês vão morrer agora. Professor Camargo, eu trouxe uma papelada aqui pro senhor assinar. Contas que vencem hoje e os cheques pra pagamento de fornecedores. A senhora não aprende mesmo, né? Sempre entrando na minha sala sem bater, né, dona Renata? Deixa eu ver isso aqui. Nossa, meu Deus. Esta aqui... Essa nem lembrava dela. Mas quanta conta? São muitas contas mesmo, né? Mas ainda bem que o senhor tem dinheiro pra pagá-las, né? Não. Eu não tenho dinheiro pra pagar todas estas contas. Eu peço a senhora que ligue para os nossos fornecedores e diga a eles que dinheiro só no mês que vem. Mas eu não tô entendendo nada, professor Camargo. O senhor sempre fez questão de pagar os fornecedores em dia? Acontece que eu estou sem dinheiro, dona Renata. Minha casa foi assaltada ontem. Foi uma coisa horrível. Eu fiquei sem caixa. A situação do colégio é crítica. Um assalto? Mais um? Situação do colégio crítica? Ai, meu Deus. Será que meu emprego está por um fio? Afasta que eu vou dar um choque. Aumenta a potência. Afasta. Afasta. A parada é cardíaca. Prepara o material para a intubação. Tudo bem. Entendido. Câmbio, desligo. O que aconteceu, Cláudia? Ah, Hiromi. Ah, Hiromi. Aconteceu alguma coisa com a minha amiga, com a minha parceira. O Orion. Eu acho que ele matou a nossa samurai. É isso, Cláudia. É isso? É assim que você reage, Ferraz, quando perde um agente? Uma pessoa que trabalhava com você? O que você quer que eu faça, Cláudia? Que eu chore? Que eu me desespere? Nós já perdemos vários agentes em confronto com essas aberrações. Meu nome foi só mais uma. Que horror. Você tem um coração frio. Frio como o de um vampiro. Não seja dramática. Você nem sabe se ela morreu mesmo, Cláudia. Não. Isso não é normal. Gente, uma pessoa foi ferida. Ela pode estar morrendo nesse exato momento. Vocês não podem ser tão frios assim. Podia ser qualquer um de nós. Dessa vez foi Hiromi. E quem vai ser a próxima vítima, hein? Quem vai ser a nova vítima desses mutantes loucos? Nós estamos aqui para correr riscos, Cláudia. Eu sei muito bem das minhas obrigações, viu, Ferraz? E me orgulho delas. Mas a questão não é essa. Eu estou chocada. Eu estou chocada com a indiferença de vocês. Puxou logo com a Hiromi, uma gente tão competente que só prestou bons serviços para a DPCOM. É a vida. Se a Hiromi morreu, antes ela do que eu. Olha, Cláudia. Eu entendo que a Hiromi é sua parceira, vocês são amigas e coisa e tal, mas a gente não tem tempo aqui para perder com esse tipo de sentimentalismo. Como dizem por aí, a fila anda. Então vamos para a praia. Isso. Vamos tentar capturar esse tal de Órion. Eu faço questão de prender esse mutante metálico. Professora Sofia, veio falar com o professor Camargo? Pode entrar. Sim, com licença. Boa tarde, professor Camargo. Será que eu posso falar com o senhor um minutinho? Olá, como vai, Sofia? Está bem? Claro que sim. Por favor. O que é que você deseja? Não é nada sério, não. Eu só queria saber notícias da professora Isabel. Da professora Isabel. Ela... Foi uma coisa horrível que aconteceu. Claro que você... Você já está sabendo, né? Pobrezinha da Isabel, ela teve um... Uma crise repentina, sabe assim? Uma coisa nervosa, se descontrolou. Ela atentou contra a própria vida. E... E... Diante desse quadro, eu fiquei sem ação. Eu fiquei sem alternativa. Eu fui obrigado a interná-la numa clínica. Foi horrível. Eu... Foi contra a minha vontade. Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas... Foi necessário. Que homem falso. Que cara de pau. Coitada da professora Isabel. Levou uma rasteira do próprio marido. Homem não vale nada. Professor Camargo... Eu gostaria muito de visitar a professora Isabel. Eu queria muito falar com ela. Seria possível? Afasta, eu vou dar outro choque. Aumenta a potência. Afasta, eu vou dar o choque. Continua em parada cardíaca. Eu queria ajudar. Eu conheço a gente Beto, nosso nome. Olha pra mim qual foi a potência do último choque. Foi 150. O momento é pra 300. Afasta, eu vou dar o choque. Ele continua em parada. Ele deve estar uns três minutos em parada cardíaca. Estamos garantindo a oxigenação cerebral com o ambu. Então vamos entubar. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Ai, tá doendo. Samira, faz força. Você precisa fazer força, Samira. Por que você? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Obrigado. Achei. Achei a minha filha. Eu quero morrer. Mãe. Ai, o Letra voltou. Ai. Pensei que eu posso perder esse paciente. Que susto. Mãe, mãe, fala comigo, mãe, sou eu, a Silvia Fala comigo, eu sou sua filha, mãe Mas que filha? Mas que filha? Eu não tenho filha, meu Deus, eu já disse Tem sim, mãe Mãe, sou eu, mãe, fala comigo Mas eu já disse que eu não tenho filha, meu Deus, para de me perturbar Para de me atrasar, me deixa em paz Por que você está chorando? Eu já sei, eu já sei Você também está com medo do lagarto Ele não é humano Sai, lagarto Sai você também daqui, por que você não me deixa em paz, meu Deus? Meu Deus do céu, por que ela está falando essas coisas? Por que ela está falando isso de lagarto? Como eu disse, ela está num quadro de esquizofrenia aguda, sofrendo de alucinações Provavelmente ela acha mesmo que eu sou um lagarto Cada uma que me aparece E como é que ela ficou esquizofrênica assim de uma hora para outra? A mente humana, Silvia, tem mistérios que nem mesmo os médicos conseguem desvendar Ai meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Já está tudo sob controle Ela vai continuar a ser tratada em casa, de acordo com o que você nos pediu O que você fez com a minha mãe? Como é que eu vou levá-la para casa assim? Silvia, agora o problema é seu Você não nos pediu para dar alta? Nós demos Por mim eu teria deixado ela mais um pouco Mas você pediu, insistiu tanto, nós acabamos dando E agora você não sabe mais sequer que ela tenha alta? Ah, haja paciência, né? Alô, Ferraz? É a Gabriela Você pode falar agora? Claro, doutora Gabriela Eu estou sempre ao seu dispor Ferraz, eu estou falando sério, eu estou preocupada Com o que? Com o Valente Ele não está mais um burro do Namarta Pelo que eu estou vendo aqui no localizador GPS Ele está indo para a praia do Recreio Maravilha Ele deve estar indo encontrar com o mutante androide Orion O que fugiu aqui da DPCon É, com certeza Ele deve ter acreditado na ameaça que o Orion fez pela TV de destruir o Rio de Janeiro Quando os dois se encontrarem Vai ser uma grande batalha E eu quero assistir isso de camarote Ferraz Você vai ter que proteger o Valente Pelo que eu sei, esse tal mutante Orion pode ser mais poderoso aqui Pode deixar, Gabriela Eu já mandei uma equipe para lá A gente vai pegar esses dois de uma vez Eu quero ver essa batalha de poderes continuar depois que a Zacarita estiver nas veias Esses viajantes do tempo vão ter o que merecem Só não esqueça do nosso trato, Ferraz Eu quero o Valente vivo Só para mim Olha, Gabriela Eu vou fazer o possível para deixar o Valente vivo Porque esse é o seu desejo Mas eu não consigo entender Por que você insiste tanto num cara que gosta de outra? A outra? A Nath? Essa aí já vai estar morta Não no pensamento dele O Valente nunca vai esquecer a Nath Se conforme de uma vez, Gabriela Você foi feita para mim E eu para você Nós somos farinha do mesmo saco Vai sonhando, Ferraz Vai sonhando Mas não esquece de uma coisa Eu quero que você traga o Valente vivo Depois a gente conversa Então, professor Damarco É possível que eu visite a professora Isabel? É, você está dizendo assim É visitar lá na clínica onde ela está É, eu quero ver a professora Isabel Eu posso fazer uma visita? Não É, não É, não é isso Não, não É, no momento Quer dizer, não é possível Mas a Isabel está para ter alta Quer dizer, na verdade ela terá alta hoje A professora Isabel vai ter alta? Nossa, que novidade boa É, é O médico me disse que Que ela volta para casa E Assim que ela estiver um pouquinho melhor Já poderá receber visitas Bom Que bom ouvir isso Então, sendo assim Eu acho que Imagino que não deva ter sido nada muito grave, né? Eu fico muito feliz em saber que logo, logo ela vai estar Vai estar perto É, claro Bem antes Que vocês É Imaginam ela Já estará de volta para casa Eu Agora eu Infelizmente tenho que pedir a vocês que me deem licença Porque eu Eu tenho coisas urgentes a resolver, sabem? Eu estou com um problema imenso relacionado a A capital de giro Quer dizer, eu Vou dizer que eu não tenho dinheiro para pagar as dívidas do colégio Eu vou ter que ligar para banco, solicitar empréstimos E Eu não posso ficar aqui conversando com vocês agora Imagina Claro Desculpa Por ter tomado seu tempo E muito obrigada pela sua atenção, professor Não seja por isso Por favor Obrigada Nada Nath, fala comigo, Nath Nath Ela não está respirando Nath Nath, você não pode morrer, Nath 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 morreu Nath NÃO Tragédia, meu Deus Ainda só há quantas vítimas Esse senhor é um perverso, ele não tem piedade Cuidado, gente Fiquem atentos O horário está vindo para cá Que bonito A família toda reunida Aqui é matar todas essas pessoas Vé, gente do mal Você matou a mulher que eu mais amei na minha vida Não sabia que você era sentimental Que essa garota era importante para você Quem mandou demorar muito para chegar Tive que me distrair quanto isso Isso não vai ficar assim Chega de tanta crueldade Não lamente a morte da mulher que você ama Você não vai viver para isso A sua hora chegou Assim o óleo vai matar o valente Nunca vi um mutante tão poderoso A gente precisa ajudar Você não vai matar outro filho Amém das trevas Eu quero ver você resistir ao poder da luz Mexeu com a família errada Mutante assassino Impossível Vivi, minhas ondas mais intensas Nada parece atingir o óleo Ele nem se abalou com os nossos poderes Ninguém resistiria a um ataque como esse Ele deve ter algum ponto fraco Mas qual? Não tenho ponto fraco Sou uma máquina perfeita Criada para absorver energia E destruir tudo que estiver no meu caminho Nada pode me vencer Tentem o que quiserem Mas vocês não vão me impedir De completar a minha missão Matar o viajante do tempo E os seus pais Tentem o que quiserem